Nós aqui em Brasília visitando o embaixador Yossi Shev, a diretoria do Conibre, formada pelo Luiz Kignel, Daniel Bialowski e Rony Weissner. O embaixador está nos presenteando justamente as vésperas de Raduka, a festa das luzes e, sobretudo, embaixador, a festa da esperança, a festa dos milagres. Nós temos certeza absoluta que os milagres acontecem, às vezes acontecem, como o Hein Weissner dizia, graças ao trabalho. E queremos dizer que nós temos muito orgulho do trabalho que o senhor desenvolve, o senhor é um grande batalhador pelas causas do Estado de Israel e nós apoiamos incondicionalmente o Estado de Israel, que tem dentro da nossa vida e dentro da nossa tradição o maior dos significados. Muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado por vocês, a liderança com mim, com o Dr. Claudio Juttenberg, a liderança, que é um lugar dele, estou bem feliz de abrir uma nova época.